Prova um chá de doce. Prova. Prova. Tá bom. Tá doce. Prova. Prova-se. A gente estamos aqui a compartilhar o coro no vídeo. Gostoso, né? Tá mal. Não tem açúcar. A cara dele louca. Não tem açúcar? Foda-se. Mas que eu tenho açúcar, cara? Ó, o quê? Pra não gostar, não é? Pra não gostar. Não sei. E já tem três janelas. Três janelas? Aonde? Ainda vê que a foto de vestal não é jeito. Não tava de ouvir. Não precisava de cara aqui à frente. Ele queria ver o homem ali. Quando começou a descer e conseguia ver. Acabado. Já sabias que eu não computava. Eu quero saber. Ainda não parou. Dá-lhe. 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 Vou filmar aqui. Está a filmar em... 16, por favor. É HD. É HD. Olha a luz. Olha a luz acendida. É como cheia das pessoas, não é? Caramba. Mas com flash. Com flash. Não fica toda cold out. Isto é o teste. O teste às luzes LED, não é? É. Estou filmando a estoura. Estou filmando a estoura. Já está perguntando e entrando. Isso é muito, muito sad. Muito estranho. É engraçado. É a graça do carro. 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 É muito estranho. É a graça do carro. É a graça do carro. É a graça do carro. Estou fazendo um pouco de auto-focus aqui. É a montanha. Olha o céu. E as roupas. Estão choquando-se. É muitoällos. Isso é a graça do carro. Você vai e finir sua forma. Ou por que elauesa? É a graça do carro. É muito fantástico, é né? Eu não sou. Olha o outro! Onde está? Onde está? Eles estão fazendo uma foto de mim. Eu sou tão famosa! Não dá pra ver aí, ok? Tá pra ver, não vejo? Tá escuro. Tá escuro? Tá pra ver. Agora tá ficando até ver. Tá escuro. Eu sei... Eu sei se está bem de cheio ou não está? Se será que perde. Não é bom, eu sei se consegue ver. Não está quase que eu fará tudo. Tá bem de cheio ou não. Está bem de cheio ou não. Não sei, não sei. 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 Eu vou desviar. Vou desviar isto. Fichar isto, rapaz. Que batem aí do caralho, rapaz. Agora está mais vinte. Não está bem fechado. Oh, desce. Eu vou desviar isto. Eu vou desviar isto. Claro, não sei. Eu vou desviar isto. Eu vou desviar isto.